Nas festinhas de aniversário do Igor, quem sempre estava ali junto dele eram a Dona Maria e o seu José. Os pais do menino ainda eram vivos quando ele decidiu, aos cinco anos, aconselhado pela diretora da escola, a começar a chamar os tios de pai e mãe. Muda tudo, porque chamar de pai, pai e mãe, é inexplicável, porque o carinho, tudo aumenta, é o amor. José e Maria eram caminhoneiros e rodavam esse Brasil trabalhando, mas era só o caminhão apontar na cidade de Morrinhos que o menino corria para a casa deles. E o menino encantava assim com a gente, tinha uma atração fora do normal, ele via a gente, dava pequenininho, já se manifestava, querendo vir com a gente, e a gente pegava ele, tanto eu como ela. A hora que o pai, mas a mãe ia pegar, ele chorava. Então, assim, foi uma coisa mandada de Deus, não tem outro jeito da gente dizer que não era. O Igor é filho do irmão da dona Maria. Ele morreu há dois anos. A mãe do Igor também já faleceu, mas antes de morrer, eles já tinham entregue o filho para o casal. Na verdade, não houve aquela entrega oficial, foi tudo muito natural. Passou a viajar com a gente. Aí a mãe dele falava, não, pode levar, porque a gente tem que trabalhar, pode levar. Aos oito meses, ela foi para Brasica, falou que ia arrumar um emprego lá, porque não estava dando certo com o irmão da minha mulher, né? Aí, então, ela foi embora para o Brasil e largou definitivamente com a gente, e a gente passou a viajar com ele. A Maria diz que se o Igor tivesse nascido da barriga dela, não seria tão perfeito. Eu só posso falar que é um presente de Deus, porque é um amor inexplicável. A gente, acho que nem se eu tivesse um filho nascido de mim, eu acho que eu teria ele do mesmo modo que ele veio para nós. E eu ia gostar mais dele também, porque é uma coisa que eu falo de sério. Só Deus vai explicar. Oficializar essa relação que nasceu de forma tão espontânea sempre foi o sonho deles. Mas só agora, com o Igor já adulto, aos 33 anos, o seu José conseguiu mexer a papelada para adotar o sobrinho. E a justiça acaba de conceder o pedido. O Igor agora é filho no papel de quem sempre foi no coração. No papel era o nosso sonho, né? Porque ele que viveu sempre ao nosso lado, e a gente não queria ir embora desse mundo e largar tudo a Deus dará na mão de quem nunca esteve junto com a gente, igual ele, né? Ele sempre esteve junto com a gente, desde o pequeno. Então, era o nosso sonho, era o sonho organizado. Nós levamos ao Poder Judiciário, através de fotos, de cartas, de boletins escolares e de outras provas, esse vínculo existente. Para Igor, o seu pai e sua mãe sempre foram os seus tios, dona Maria e seu José Ostaque. E hoje, o Judiciário reconhece essa situação e acolhe esse pedido de adoção. E revela, mais uma vez, que a paternidade e a maternidade, além do elemento biológico, também tem um elemento afetivo e o elemento social, que também são importantíssimos quando envolve o direito de família. Gratidão é o que o Igor sente por esse casal desde pequenininho. O que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a eles. Se eu estou aqui hoje, é por causa deles, na verdade. Porque se eu tivesse ficado com o meu pai ou com a minha mãe, teria sido complicado. Hoje eu tenho minha casa, tenho uma mulher maravilhosa, tenho duas filhas lindas, tenho um emprego bom, tenho as minhas coisinhas, né? E assim, muito graças a eles, muito mesmo graças a eles. Ele já deu para o seu José e a dona Maria duas netas. A família grande que eles sempre sonharam e que por não terem tido filhos biológicos, acharam que nunca teriam. Mas a paternidade afetiva trouxe. Nós vamos realizar, porque a gente tem uma nora que é maravilhosa também, as duas netinhas, e elas pedem um guaraná. Eu saio lá da roça para me trazer aqui para ela, para comprar aqui e trazer, tá? Te amo muito, pai, mãe. Amo vocês dois. Muito mesmo. Obrigado, viu?